Olá, tudo bem? Aqui é o William Silva. Hoje é que estou trazendo um vídeo um pouco diferente aqui, tá? Eu vou mostrar como transpor essa introdução aqui, tá? Para um outro tom, ok? Então, se você analisar aqui, ó, tá? Você vai ver que está em Fá Maior, né? Ok? Mas a música está em Fá Maior, beleza. Como mudar isso aqui para Lá Maior, por exemplo, que vai ser o tom aqui que nós vamos transpor, ok? Esse vídeo é uma sugestão, uma pergunta do meu aluno Catarino, lá da igreja Casa da Bênção, na cidade de Ourinhos, ok? Então, um abraço aí para todo mundo aí de Ourinhos aí, pessoal aí da Casa da Bênção aí, Deus abençoe vocês, tá? Espero que dê tudo certo aí no ensaio de vocês e no Ministério, ok? Então, assim, atendendo essa pergunta, na verdade, que o Catarino me fez, ok? De como que ele transpõe uma introdução, tá? A gente já falou aqui de transpor música, dessa vez vamos falar de transpor introdução, ok? Então, isso aqui é lógico que ele é um aluno do curso VIP, tá? Então, ele tem esse acesso direto também para fazer essas perguntas, assim como outros alunos têm. E aí, quando surgiram as perguntas interessantes, vou vir responder aqui no YouTube, ok? Os links estão aí na descrição, aí, tanto para o curso VIP, quanto para o curso Expresso, tá? Vamos lá, vamos para o tutorial, então. Então, como é que a gente vai fazer? Primeiro, vamos identificar aqui a escala que está sendo usada, ó. Então, vamos ver a melodia, tá? Estou tirando aqui a melodia para identificar a escala, tá? Então, ó, de cara, eu identifico aqui o quê? Esses intervalos, ó. Tá? Então, ó, isso aqui é Fá maior, tá? Então, quem tá achando aí que a música tava em Si Bemol, porque ela começa em Si Bemol, tá enganadíssimo, a música, tá? A música tá em Fá maior. Então, automaticamente, eu tô usando a escala de Fá. O que que eu vou fazer? Eu vou tentar identificar aqui dentro do acorde que tá rolando, tá? Essas notas em relação ao acorde, então, ó. Então, ó, sobre o Si Bemol, ou Lá Sustenido, como tá aparecendo aí, eu tô pegando, ó, quinta, tá vendo? Vamos lá no quarta, terça, segunda, tá? Do acorde, ok? Quinta, quarta, terça, segunda. Vamos pro próximo acorde. Então, ó, terça, tá? Segunda, tônica. Comecem a prestar atenção nesses detalhes em cima do acorde base, tá? Ó. Nossa base aqui, tá? É o Si Bemol. Vou trocar aqui a tonalidade aqui do programa pra poder ficar certinho com o que eu tô falando. Bom, agora vai ficar certo. Então, ó, nosso acorde base aqui é Si Bemol, tá? Dó, Lá Menor e Ré, ok? Então, ó, sobre o Si Bemol, quinta, tá? Quarta, terça, segunda, sobre o Dó, terça, segunda, tônica, sobre o Lá Menor, tá? Então, essa aqui seria o quê? Vamos colocar aqui a sexta bemol, né? Ou a quinta aumentada, ó. Quinta aumentada, quinta, terça, tônica. E aí, agora a gente vai pro Ré. Tônica, segunda e terça, tá? Comecem a fazer esse exercício pra vocês começarem a entender a lógica das introduções, não só dessa, tá? Então, ó, vamos começar aqui, ó. Ele pediu pra eu tocar a música em Lá Maior, tá? A introdução em Lá Maior tá aqui, ó. Ré, tá? Aí depois vai pra o Mi, depois Dó Sustenido Menor e depois Fá Sustenido Menor. Olha que diferença, hein? Como é que eu vou fazer, então, o mesmo fraseado que eu tava fazendo lá em Fá, agora em Lá, tá? Porque a música tá em Lá aqui, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos começar pelo primeiro acorde, que é Si Bemol, ó. Quinta, quarta, terça e segunda, beleza? Você vai lá pro Ré, que é o primeiro acorde, né? Então, ó, quinta, tá? Quarta, terça, segunda. No Dó era o quê? Era terça, segunda e tônica. Então, no Mi aqui, ó, que é o próximo acorde, vai ser terça, segunda e tônica, tá? Tá? Ó, então eu vou tocar em Fá e vou tocar em Lá pra você ver, ó. Até aqui. Vamos tocar agora em Lá. É a mesma coisa, ó, tá vendo? Vamos agora pegar aquele Lá menor, ó. Então, vamos voltar, a gente vai ficar indo e voltando, tá? Ó, então, Si Bemol, Dó. Agora é a vez do Lá menor, né? Então, eu não posso dizer que isso aqui é uma sexta, né? Porque a sexta de Lá menor é aqui, tá? Então, isso aqui é uma O Sexta Bemol, O Quinta Aumentada. Vamos pensar, vai, Sexta Bemol. Então, ó, Sexta Bemol, Quinta, Terça e Tônica, ok? E lá no Ré menor vai ser Tônica, Segunda e Terça, tá? Então, ó, gravem. No Lá menor e no Ré menor vai ficar, ó, Sexta Bemol, Quinta, Terça, Tônica. No Ré menor, Tônica, Segunda e Terça, tá? Vamos lá para o Lá maior, né? Então, no Lá maior aqui, ó, a gente já sabe, tá? Identificar aqui que é Quinta, Quarta, Terça, Segunda. Agora vai vir no Mi, que é o próximo acorde, ó. Terça, Segunda, Tônica, ok? Agora no Dó Sustenido menor, lembra que era Sexta menor? Ó, Sexta menor, Quinta, Terça, Tônica. E aí depois, para finalizar, no Fá Sustenido menor, que entrou no Lá menor, é Tônica, Segunda e Terça, tá? Então, ó. Tônica, Segunda e Terça. Então, se eu começar sempre, tá? E antes de eu continuar a falar aqui, não esquece de se inscrever no canal, certo? É muito importante, você sabe disso. Deixar o seu like, comentar de onde você está assistindo esse vídeo, ok? E se tornar meu aluno, né? Se você quiser ter meu suporte, curso de teclado online. Se você não liga para suporte, quer só estudar mesmo, teclado expresso, tá? Links na descrição, ok? Vamos lá. Então, o que você vai fazer? Você vai sempre buscar, tá? A correlação entre a introdução e o acorde que está rolando. Sempre busca fazer isso, tá? Então, aqui, ó. Ah, eu estou começando pela quinta, tá vendo? Beleza? Quando eu mudo para o tom, ó, eu vou começar pela quinta. Beleza? Aí, o próximo acorde aqui, por que o William fez Mi depois do Ré? Por que, ó, no tom original, o próximo acorde é Dó. Dó está um tom acima de Si bemol, ok? Então, se no meu novo tom, né, o meu outro acorde está um tom acima do Ré, é Mi. Tá? Então, ó. E aí, depois a gente vai ter aqui, por que? Dó sustenido menor. Por que, ó, no tom original, depois do Dó, a gente vai para o Lá menor. O Lá menor está meio tom abaixo do Si bemol. Si bemol, Lá menor. Então, ó, primeiro acorde, segundo acorde, o terceiro acorde está meio tom abaixo do primeiro. Ok? E aí, a gente tem, por último, aqui, né, o Ré menor que está lá em Si bemol. Loucura, né? Você deve estar falando que eu sou louco. Então, ó, vamos mapear tudo, tá? Eu quero que fique claro aqui, ó. Subo um tom. Agora, pego o meio tom abaixo da tônica. Que era aqui, né? Ok? E aí, agora eu vou pegar o quê? O Ré menor que ele está um tom abaixo do Dó que a gente tocou, né? Tá? Então, ó, ó o mapeamento, ó. Primeiro acorde, segundo, terceiro, quarto, tá? Primeiro acorde, segundo, terceiro, quarto. No meu novo tom, que é Lá maior, ó, primeiro acorde, segundo, terceiro, quarto, tá? Então, eu estou sempre fazendo essa medição de distância de acordes, entendeu? Então, ó, meu primeiro acorde, meu segundo está um tom acima do primeiro. Meu terceiro acorde está meio tom abaixo do primeiro. E o meu quarto acorde, ele está um tom acima do segundo. Tá? Pode ver aí, ó. Aí eu consegui transpor a música. E aí, o que eu vou fazer com a parte melódica? Vou usar o acorde como referência, sempre. Então, vai dar esse resultado, ó. Original. Ok? Novo tom, que eu tive que mudar por algum motivo, né? Então, assim, a intenção desse vídeo não foi só mostrar para o Catarino como que eu faço a introdução em outro tom. A intenção desse vídeo é que, através desse vídeo, ele consiga fazer nos outros tons que ele precisar. Sempre que precisar transpor uma música, ele vai pegar essa base de conhecimento, tá? E vai transpor a introdução. Ah, William, mas... Ah, é fácil. Não é questão de ser fácil ou não. É questão de prática. Tá bom? Um abraço para vocês. E até o nosso próximo vídeo. Não esqueçam aí, tá? De entrar na descrição do vídeo aí. E tá se tornando meu aluno ou através do curso de teclado online, que você vai ter o meu suporte. Vai falar comigo sempre que precisar. Ou apenas através do teclado expresso, que você vai pagar R$29,00 somente. E vai ter também acesso ao conteúdo exclusivo, tá bom? Um abraço.